Só divido, eu divido e não sai. Olá pessoal, muito boa noite. Já tô aqui preparado pra live e espero que vocês todos participem e gostem da live. Eu acho que vai ser muito proveitosa pra todo mundo aí que segue tanto as minhas redes sociais quanto as do Ifatolu, igual o pessoal tava brincando, né, que hoje vão ser titãs e tal. Tomara, tomara que vocês gostem porque a gente preparou aqui temas muito, muito, muito interessantes. Boa noite, boa noite aí a todo mundo. Boa noite, minhas queridas e queridas. Vocês não vão reparar que durante a live eu vou falar com vocês. Tenho aqui uma pauta na minha frente e a minha patroa aqui, a Isis, também falando pra gente o tempo todo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou convidar aqui o nosso querido Ifatolu, estou aqui chamando. Já convidei aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Geralmente, comecinho de live, né, a gente fica meio enrolado com essa tecnologia toda. É na minha cara fazer isso. Mas vai dar tudo certo. Boa noite, pessoal. Preparem as perguntas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero saber se vocês estão aí com todas as dúvidas na ponta da língua. Que hoje a gente tem temas aqui, ó. Bem legais. Pede pra ele sentar lá, por favor. Deixa eu ver o que que eu vou aqui. Eu não tô conseguindo chamar. O babá. Boa noite. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Eu botei aqui. Boa noite, Doté. Oi. Agora estamos ao vivo. Boa noite. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Doté, eu sei que eu tô vendo e ouvindo bem, porque eu estava assistindo antes de entrar. Eu já tô com o meu, bem alto aqui o meu som. Tô bem pertinho do telefone. Ah, eu botei fone de ouvido, eu tô te escutando bem bacana. Então eu te escuto bem e o pessoal aí, espero que de casa esteja também nos ouvindo. Tem gente falando que tá muito baixo. Muito baixo o quê? O meu som ou o do Doté? Os dois? Continua sem som, babá. Sem o quê, gente? Tá bom ou tá sem áudio? Sim, não adianta que a gente não entende. Vamos lá, pessoal. De besta, você não tá falando que está bem. Tá ouvindo bem os dois. Os dois. Ouvindo perfeitamente, ó lá. Ouvindo perfeitamente, tá bom. Bom, pode ter alguém que não escute bem. Porque às vezes, pessoal, é a conexão de vocês, não é a nossa. Olha lá, estou ouvindo perfeitamente aqui, tá normal. Então muito obrigado. Quero saber primeiramente o seguinte. Oi? Eles falaram que tá perfeito. Então, só começar. Se você pegar aquele outro desse aqui e botar aqui, eu te agradeço. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, babá Infratolú. Quanto tempo. Olá, doutor Alexander. Boa noite. Quanto tempo, né? Longos, quase dois meses fora. Mas agora, não voltei às atividades, porque ainda tô me permitindo um descanso. Mas voltei ao tempo. Isso que importa. Vir, viajar pra Nigéria, além de ser uma experiência única, né? A gente precisa realmente um bom descanso na volta, porque é um desgaste. É verdade. Eu acredito que emocional, né? Foi uma viagem, foi uma viagem a trabalho, não foi a passeio. É diferente quando você programa seu cérebro de viajar pra área, descansar. Mas não, foi para estudo, foi para trabalho. Ou seja, o desgaste, eu trabalhei dois meses, bem dizer e sem empolgar. Essa é a pegada, entendeu? Caramba. É, muitas pessoas não tem noção, né, infatulou, aqui do templo, o quanto se trabalha, o quanto é um desgaste de se manter toda essa estrutura. É uma coisa que só a gente que tá aqui dentro, só o pessoal que trabalha com a gente. Mas uma simples live como essa hoje, você vê, eu atendi o dia inteiro, o pessoal que trabalhou o dia inteiro, né? É verdade. É uma loucura. É porque eles acompanham nos stories aquilo que a gente mostra. E nem sempre a gente mostra o quê? A correria, o cansaço... Patomu, você tá perto da internet aí, que a tua imagem, o pessoal tá vendo um pouquinho distorcida e eu também, um pouquinho só. É? Ah, eu tô debaixo do roteador aqui. Eu não sei. E eu não sei, mas que bom que o povo tá conseguindo ver, tá ouvindo, então isso se importa. Se cair a conexão, aí eu reinicio aqui. Vamos continuar a aula foco. Eu botei aqui, eu achei uma gracinha essa luminária, só que não tá aparecendo, eu tô bem no meio dela. Eu sou meio perfeccionista, né? Deixa eu fazer lá pro cantinho. Pronto. Desculpa ter cortado o seu raciocínio. Nada, nada. Então, a gente programou essa live de hoje, né? Babai Fatulu, pra que a gente possa trazer algumas explicações. Eu acho que muitas e muitas pessoas que nos seguem estão, assim, digamos, flutuando dentro de todo esse universo e as pessoas querem muito. E, infelizmente, algumas eu acho que não sabem nem bem o que querem. Então, a gente tá trazendo hoje aí, né, pro pessoal, alguns esclarecimentos pra que a religião fique bem explicada. Porque a gente não pode esquecer que o bom entendimento das pessoas para uma religião é que faz a religião funcionar na vida delas. E, às vezes, as pessoas ficam perdidas, porque elas querem muito. E a gente percebe aqui que algumas não sabem nem o que estão querendo. É verdade. O que buscam. E algumas fantasiam também coisas que nem existem. Coisas que a gente nem pode oferecer. Porque somos sacerdotes e muitas vezes as pessoas querem o mágico. Então, todas essas nuances que a gente tem visto aqui, pessoal, eu e o Fatulu sentamos e organizamos com a nossa equipe pra começar a trazer esses esclarecimentos, porque nós somos dois sacerdotes de um mesmo tempo que seguimos uma vertente. Estudamos muito. E por aí a gente vê do lado de fora, digamos assim, que pessoas que seguem algumas outras vertentes parecem que eles fazem parecer que realmente a coisa é muito mágica, a coisa é que a gente vai fazer milagres e tal. E muitas coisas que a gente não concorda. Porque quem frequenta aqui o tempo, acho que sabe, né, esse Fatulu, que a gente aqui é muito pé no chão. Eu costumo dizer que, complementando o início do seu discurso, eu costumo dizer que toda a religião leva ao sagrado. Não existe uma religião melhor que a outra. Se você segue o candomblé, se você segue a umbanda, se você é cristão, se você é evangélico, se você é católico, se isso faz conectar a sua espiritualidade com o divino, se isso te torna uma pessoa melhor, é isso que importa. Porque toda a religião, ela te liga ao sagrado. Se te traz evolução como ser humano, como pessoa, te faz ser uma pessoa melhor, você está no seu caminho certo. Não é porque eu sou sacerdote da religião tradicional yorubá, e você é de outra religião, você é da umbanda, você é candomblé. É que a minha religião é melhor que a sua. Não. E é bom a gente deixar bem claro no início dessa live que a gente vai trazer alguns assuntos, abordar, tocar em alguns detalhes. Mas isso não quer dizer que a nossa religião é melhor do que a sua, ou que a gente está convencendo você a vir para a nossa religião. E é bom a gente esclarecer bem isso. Concorda, você? Eu acho que o principal foco dessa live é a gente já começar explicando para as pessoas isso. Tem que ficar bem explicado que nem a religião do orixá yorubá e nem a afro-brasileira, nenhuma é melhor que a outra. Até porque nós não estamos falando de religiões diferentes. Nós estamos falando, tecnicamente, na mesma religião, apenas cultuado em parâmetros diferentes, porque uma preza mais, digamos, a coisa mais tradicional, na sua real essência, como é feito na África. E a outra, a afro-brasileira, teve várias modificações, formas de entendimento para sobreviver quando chegou em um país... Como é que a gente fala com o nosso país bagunçado? Sem poder falar. Um país que já era colonizado por uma outra religião, que dominava tudo e não podia se falar em orixá nem em outra vertente. Então, os primeiros que chegaram aqui tiveram muito trabalho em estabelecer uma religião. É isso? Sim. Então, eu acho que a luta, todo o legado dos primeiros que pisaram aqui, trazendo o orixá, tem que ser muito respeitado. Eu vejo pessoas aí, quando escutam, às vezes, o meu discurso, e falam, Ah, o Dote, até depois de tantos anos do Canoblé, ele fala do Canoblé. Não. É uma questão de má interpretação de algumas pessoas. Eu sou o primeiro a trazer um conhecimento mais genuíno para que possa ser melhorado algumas questões que, muitas vezes, não têm nenhuma relevância para a religião. Exemplo. Hoje, em vez do conhecimento do estudo, nós vemos aí os recém-iniciados só querendo aprender. Engombar, passar, banheiro bem lavado. É o que eu sempre falo. E é um absurdo. Se você mostra uma fúria, ninguém sabe, muitas vezes, nem como fazer uma maceração com encantamento. Não é isso? Então, aqui não tem religião melhor do que a outra. Nós somos pessoas, eu e Fato Luque, vivemos do Canoblé. E estamos aqui para cada vez mais melhorar o Canoblé no Brasil para quem faz Canoblé. Nós seguimos o tradicional e estudamos para fazer o melhor. Isso aí tem que ficar bem explicado no começo para que as pessoas não misturem. Porque nós entendemos que são cultos distintos que se adaptaram no cenário que existe aqui. Não é isso? É verdade. Muita gente, às vezes, aponta e diz Ah, a religião Yorubá é mais fácil. Não tem toda essa questão que o Canoblé tem de respeito, de hierarquia, disso ou daquilo. Mas não. Essas pessoas estão muito enganadas. Porque dentro do culto Yorubá existe, sim, e forte tanto quanto o Canoblé, a questão da hierarquia. Essa visão de Ah, é porque o Yorubá é mais fácil? É porque você nunca vivenciou uma casa Yorubá. Como que é, de fato? Porque a hierarquia é tanto respeitada quanto o Canoblé, tá? Só que muitos dogmas, muitas coisas que existem no Canoblé, não tem no culto tradicional Yorubá. Porque o que é, na verdade, o culto tradicional Yorubá? É você seguir a raiz da religião. É você estudar na Nigéria. É rejigatar todo o conhecimento perdido. Todo o conhecimento perdido aqui no Brasil ao longo dos anos. A nossa religião é uma religião de telefone sem fio. Eu posso falar hoje uma coisa aqui pra você, pra vocês. Amanhã vocês estão reproduzindo coisas totalmente diferentes. Agora, imagina um telefone sem fio dentro de 500 anos que foi que a religião chegou aqui no Brasil com os negros escravizados. Ou seja, muita coisa fugiu da raiz. Muita coisa se perdeu. Muita coisa foi enterrada com os mais velhos. Então, esse é o nosso trabalho aqui, né, Dota? É resgatar, é ir pra Nigéria, é pra estudar. É pra, de certa forma, fazer com que o nosso cantinho aqui no Brasil seja o mais próximo à mãe, à grande mãe África. Certo? Exatamente um ponto que foi falado agora aí. Eu concordo plenamente. Que antigamente um dos maiores absurdos, e isso é realmente condeno, será que eu posso falar assim? É exatamente o que os antigos faziam. Escondiam, guardavam só pra si, criavam absurdos e fantasias, porque enquanto mais mantinham os nossos seguidores, os adeptos, na escuridão, mais tinham a ilusão de que cresciam. Não. Eu acho que com isso foi criado uma religião que o esconde-esconde, uma religião no qual, em vez da pessoa aprender para crescer, a pessoa escondia os fundamentos, levavam no caixão. Quanta coisa foi levada, antiga, que os novos não tiveram acesso, que Deus sabe se vão ter. Nós que lutamos para colocar as pessoas dentro de um patamar, ou em um patamar de sabedoria, muitas vezes somos até criticados pelos próprios da religião. Esse é um dos grandes problemas dentro. Estão expondo o que, gente? Expondo o que é uma foto, mostra o que. É verdade. Você vê a religião vizinha, os evangélicos estão unidos, os católicos estão unidos, chega dentro da religião espírita, na verdade, na religião iorubá, na religião de orixá, propriamente dito, é um contra o outro, é um querendo ser melhor que o outro, é um falando mal do outro. Igual a postagem que eu fiz hoje, defamando um orixá, enfim, isso é muito triste. Eu acho que isso é o primeiro passo para que a religião no Brasil precisa dar. O primeiro passo é a educação, é o respeito. Eu vi isso muito nítido na Nigéria. Você, quantas vezes já foi para a Nigéria, sabe muito bem o quanto o respeito na religião é o princípio de tudo. Coisa que aqui no Brasil a gente não tem essa educação de berço, esse respeito de berço. Então, o grande problema, eu acho que no Brasil, é que todo mundo quer ser muito grande. eu observo vários detalhes dos brasileiros. Nós vamos para a Nigéria, olha quantas vezes eu fui, o Fatolo acabou de, mais uma vez, se preparar, e nós continuamos a manter aqui o templo simples no sentido ritualístico. Porque ter um conforto para receber as pessoas é o mínimo que se pode oferecer. Amanhã mesmo eu estou recebendo aqui uma pessoa de São Paulo. A pessoa chega na minha casa, não come, não bebe, está com o banheiro sujo. Não pode. Isso não é luxo. Isso é bem tratar ao seu cliente, aos seus seguidores. Mas as pessoas falam como se nós fizéssemos uma coisa absurda. Por quê? Em vez de chegarem, por exemplo, os adeptos e se juntarem a nós, assim como nós nos juntamos aos bons, a pessoas que têm para nos oferecer, não. Critica, fala. Então, a base acaba sendo cada um no seu quadrado separado, cada um no seu templo, e não nos ajudamos. Porque quando eu sei uma coisa que o outro não sabe, eu vou lá e dou, eu troco, enfim. O que eu não sei, o outro vem e me passa. Não. E quando um acha que sabe mais do que o outro, também é uma coisa muito ruim. Ah, eu sou o melhor. Enquanto o ser humano não entender que ninguém é melhor do que ninguém. De que todos somos iguais. Apenas com uma diferenciação hierárquica que a religião manda ter, a coisa melhora. Porque se existe tanta guerra interna, é muito fácil o outro atacar a gente. Eu não ligo com ataques, por exemplo, não ligo mesmo com ataques de outras religiões. Porque eu já vejo os ataques acontecerem dentro da minha religião. dentro do meu meio. Não precisa pensar no de fora. Eu tenho que me desviar muitas vezes do ataque do de dentro. Isso é muito ruim. Porque nós não nos ajudamos. Quem perde? A religião. Gente, boa noite aí pra todo mundo. Eu não tenho como dar boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Depois a live é postada e fica muito chato. Mas todos aí sintam-se com certeza abraçados aqui por nós. Uma gratidão, tenho certeza aqui imensa por vocês estarem lotando aqui a live. Só quero saber se estão compartilhando. Porque o Infator Lu não, porque ele é muito bonzinho. Mas eu, se vocês não compartilhar, eu mando subar pra casa de vocês agora. Cadê a pólvora? Pega a pólvora ali, a panela de ferro. Quem não compartilhar, feitiçaria come. Entendeu? E um detalhe também, Douté, cumprimentando o que você está dizendo, muita coisa, muita gente aponta e diz ah, na internet só se tem maluquice, só se tem, só se aprende maluquice. Muitos sacerdotes antigos falam isso. Sai da internet, orixá você aprende na casa de orixá. Não somente. Somos dois exemplos de dois sacerdotes que lutamos tanto, trazemos tantos conhecimentos através das redes sociais, abrindo tanta mente de tantas pessoas, e isso é um discurso também que deve ser mudado. Na internet, você sim encontra sacerdotes de respeito, de respeito, sacerdotes de nomes, e que estão lutando positivamente pela nossa religião, que, graças a Deus, são o nosso caso, né? Somos nós. As pessoas do mundo todo, e nós temos aqui no templo pessoas que frequentam, que nos seguem do mundo inteiro. nós recebemos pessoas de outros países aqui. Como essas pessoas chegariam sem a internet? Se não fosse a internet, é verdade. A gente tem que agradecer muito a internet, sim, senão a gente não estaria falando agora para quase 300 pessoas. Com certeza, eu já vi aqui passando. A Itália está aqui na... Estou vendo a Itália. Estou vendo vocês não sei de onde. Quantos estados estão aqui agora? Vocês podem ir colocando para a gente aí? De onde você é? Vai só colocando para a gente. Seja o país ou o estado, para a gente poder ter só uma noção. Agradeço a internet. A internet é uma grande aliada da comunicação, porque antigamente só tinha a televisão ou o rádio, que somente os eletizados, eram selecionados para que... Irlanda... ...em voz. Hoje, através da rede social, todos podem ter voz, que é o nosso caso. Sim. E a gente consegue levar a palavra de orixá para aquela pessoa humilde, que mora lá no lugarzinho distante, no meio do mato, mas também para aquela pessoa que mora lá não sei aonde, no fim do mundo. A internet facilita tecnologia, Ogum. Certo? A Argentina, olha que maravilha. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia. A gente fica muito feliz, porque vocês observem. Eu não posso falar pelos outros. Brasília, eu e o Fato Lu, por exemplo, a gente percebe que essa onda de internet, muito hater, muita gente falando besteira, mas a gente aqui até que podemos dizer que é o mínimo. E a gente recebe muito carinho, muito. Por isso que quando vem um ou outro ou outro aqui e ali que fala uma besteira, a gente não dá para ligar, porque é uma massa tão grande, maravilhosa e positiva, e não é mentira, vocês podem ver na rede social, ninguém está aqui fantasiando nada, que a gente não tem como ligar para o mínimo. A gente liga para a maior quantidade, que são as pessoas boas, que estão aprendendo com a gente. Agora, tudo na vida tem uma contraparte. Se a gente for ligar, pessoal, para a contraparte, que muitas vezes nunca fez nada por ninguém, então, quando a gente traz um bom trabalho no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente está trazendo para você, que está agora aí, agora prestigiando a gente, que de manhã manda as simples mensagens, bom dia, que seu dia seja lindo, eu recebo milhões de manhã. É maravilhoso, carinho. Eu me emociono, é maravilhoso. Eu, às vezes, levanto o peão, levanto com as macacas, vou vendo cada coisa bonita, sabe? Eu, como pisciano, eu nem me preocupo. Me faz o dia ser melhor. Eu, como pisciano, eu nem me preocupo. Eu sou ataque, como diz aquele ditado. Como diz aquele ditado, a árvore que dá frutos, infelizmente, ela vai sofrer pedrada. Eu me preocupo se for uma crítica de alguém acima, alguém superior. Agora, alguém que vem de baixo, isso nem me abala. Algumas pessoas, às vezes, mandam link, é que babá está falando mal do senhor. Deixa ele falar, é bom que me traz sucesso. Mais pessoas vão ouvir a verdade de eu, as pessoas colocam uma coisa que é muito legal, um tipo de texto que eu acho muito legal. Eu sempre estou falando isso hoje em dia. Obrigado por existir na minha vida. Poxa, uma pessoa agradecer por uma pessoa existir na vida dela, não tem por que ser colocado isso se não for verdadeiro. Né? É verdade. Seguindo a nossa pauta... Segura a live aí, um segundo. Segura aí a live que eu vou ver o Pierre que ele está preso aqui. Só um segundo, já volto. Já estão indo aí, já estão indo aí, já estão indo aí. Obrigada. Então, pessoal, um dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, assim que o Babai Fatou não voltar, é o intuito da live também hoje, que é mostrar que antes de uma pessoa migrar de uma religião para outra, ela tem que entender a proposta de cada religião. É muito importante a pessoa saber se ela está apta àquilo ali. porque as pessoas olham geralmente para o culto Urubá e acham que ele é mais fácil, o Calomblé, isso é muito falar. Acham que não tem muitas regras, porque para as pessoas, regras é você dar uma paulada na cabeça dela e botar ela sentada no chão. Isso não é regra. Entendeu? Então, isso não é verdade. Muitas vezes, o problema é que a pessoa não está apta para nenhuma religião, pois ela não tem disciplina, ela não tem respeito. e a base fundamental do nosso templo, a base fundamental da cultura Urubá e de toda religião, pena que alguns não seguem, é exatamente o quê? Te preparar para o melhor. Entendeu? Te preparar para o melhor. Então, antes de você pensar em ir para uma religião, você tem que ver, eu estou apto. Uma coisa que eu falo muito, que a gente, para antes, para você respeitar uma religião, respeitar uma pessoa, um sacerdote, por exemplo, eu tenho que ter educação de casa. Se eu sou um ser humano que não obtive educação ou não, sigo a educação dos meus pais milhares, enfim, não tem educação de berço, como a gente chama, quem vai conseguir me coordenar dentro de uma religião? Ninguém. Ninguém. Eu não vou dar aqui educação para marmanjos e marmanjas como eu brinco aqui dentro. Eu falo, opa, marmanjona tem que vir já educada. Eu não vou fazer esse trabalho aqui dentro. Então, a gente tem que primeiro olhar para dentro de nós e saber se eu estou apto para essa religião, certo? E, de facilidade, o Yorubá não tem nada. Só quem está dentro de um templo ou quem frequenta, às vezes os clientes que estão sentados aqui para fazer ebola comigo, com o Fatonu, falam, meu Deus. Isso aqui tem dez vezes mais uma trabalheira do que até uma casa de canoblé. As pessoas vêm fazer ebola às vezes e falam isso. Então, é um laudo engano quem pensa diferente. Então, sobre esse assunto, Babai Fatonu, eu queria que você fizesse uma consideração sobre essa questão de estar apto ou não e a questão da educação dentro da religião, né? Eu acho que o... Está me ouvindo bem? Que eu tirei o fone. Dá para me ouvir? Estou te ouvindo maravilhosamente bem. Beleza. Eu acho que a pior coisa que está acontecendo hoje dentro da religião é essa fama que se tornou uma coisa tão grandiosa, a religião tradicional Yorubá, a religião de Fá, que os adeptos do candomblé estão quase que todos imigrando, porque virou uma modinha você botar uma pulseira no seu pulso, que inclusive eu até tirei a minha da iniciação, esqueci de colocar. você colocar uma pulseirinha no seu pulso e nisso a pessoa acaba voltando àquela questão que é muito famosa infelizmente aqui na cultura do Brasil, na religião do Brasil. É o devoto ficar de galho em galho, de galho em galho. Não deu com esse sacerdote, vai para outra casa, quem vai para outra casa e acaba virando aquela cabeça que todo mundo mete a mão, ao qual, graças ao orixá, eu não passei por isso. e eu acho que esse é o maior defeito. O nosso ori, a nossa cabeça, é sagrada. Você não pode ficar indo de tempo em tempo, de casa em casa. Ou seja, você deve estudar a casa que você está indo e não sair se jogando, indo de uma vez por todas. Se não der certo, eu vou para outra. Isso é muito perigoso. Sacerdote, meu sacerdote de Ifá, foi ele que abriu o meu primeiro ou bi para Ifá, digamos assim, e até hoje ele é o meu sacerdote. Decepções, tristezas, frustrações, você vai ter com qualquer pessoa, porque o problema é a pessoa, é o ser humano. O orixá nunca vai te frustrar. Exatamente, o orixá nunca vai te frustrar. E isso é o que eu acho que, de fato, os devotos de orixá devem mudar aqui no país. Você não encontra isso na Nigéria, você não vê isso. Essa questão de uma pessoa se iniciou com um, daqui a pouco está na casa de outro, e daqui a pouco está na outra casa. Isso não existe. Se você se iniciou com um sacerdote, ele será o seu sacerdote até o fim da sua vida espiritual. É cultural isso na Nigéria. Aqui no Brasil, não. É muito fácil a pessoa ficar pulando de galho em galho, de galho em galho. Não é verdade? Porque aqui é o primeiro problema quando você dá um esporro. Você é muito fofo no começo, está tudo bem. Se você der um esporro e chamar a atenção, pronto. Brasileiro é assim, você não pode impor seu respeito, você não pode orientar. Brasileiro é muito cheio de mimimi. Eu já estou meio esporro, eu já estou meio esporro do meu babalaô, do meu olô, que as pessoas não têm noção dele falar comigo em português, que ele fala um pouco, falar em urubá, falar quase que em hebraico, em chinês. E eu, e olha que eu tenho gênio, meu povo, um pouquinho complicado. às vezes coisas assim, você está na sua razão, você está certo, fulano está errado. E eu estando na minha razão. E eu estando na minha razão. Entendeu? Estando na minha razão. Já eu estou meio esporro até. E eu sou uma pessoa que eu sou incapaz de chamar a atenção de uma pessoa que não seja para ela melhorar. Eu nunca chego com ninguém na minha casa e vou falar, olha, você já roubou hoje? Por que ele não pode roubar? Já usou droga hoje? Caramba. Já bateu na sua mãe? Eu nunca fiz isso. A gente aqui, quando chama a atenção às vezes feia de uma pessoa, é para que ela melhore. Porque eu também costumo dizer muito isso para as pessoas, e fato, eu não vejo falando aqui, que a gente, quando chama a atenção de alguém, é para ver ela crescer em alguma coisa. Só. Eu não me lembro na minha vida de ter falado alguma coisa com alguém para diminuir, para humilhar. Não, o que a pessoa pensa com humilhação às vezes, não é? Eu quero que todo mundo à minha volta seja melhor do que eu. Eu falo para os meus alunos, vocês podem perguntar aos meus alunos, eu falo para os meus filhos, tem que ser melhor do que eu. Eu cheguei até aqui. Se você é meu descendente, você tem que chegar lá melhor do que eu. Os meus filhos, os meus netos, tem um neto aqui do meu lado agora, que trabalha comigo. tem que ser melhor que eu, porque ele é depois de mim, ele está sendo treinado por mim. Ele tem a obrigação de ser melhor que eu. Entendeu? Mas aí, não querem. Uma simples comida errada, tem que ficar errada, porque a pessoa fez com muito carinho. Não. Aqui na minha casa, eu jogo no lixo, está fazendo assim, amigo do fã. Faz outra. Hoje em dia, a gente não joga no lixo, a gente dá de alimento para as galinhas, né? Sim, hoje em dia, o que não falta é bicho para comer. Mas, por exemplo, se você gastou o meu feijão e você fez errado duas, três vezes, eu vou te fazer às vezes lá fora, comprar outro feijão sim, para você também aprender o que é o valor. Porque é muito fácil você queimar um monte de feijão do meu dinheiro e ficar brincando. Então, tudo é aprendizado. Até o que parece às vezes uma briga, um esporro, a gente está ensinando o valor para a pessoa de uma coisa. O valor, tanto financeiro quanto o valor das coisas, não só preço. Então, assim, é muito difícil. Porém, a gente segue aqui na caminhada. Entendeu? A gente segue... A chamada de atenção é importante para que liga a massa e todos andem na linha. É importante. Pelo que eu estou vendo aqui na pauta, Dothé, a gente já chegou na parte de perguntas. Isis é muito engraçado. É muito engraçado. Ela colocou aqui Quem descobriu o Brasil? Ifatolu lê e Dothé responde. Azul, é o Dothé verde e o Ifatolu. Ai, meu Deus. Isso aí é uma coisa interna. A gente não pode falar, né? Não pode. Quem descobriu o Brasil? Olha o exemplo. que ela deu. O Brasil foi descoberto pelos índios. Então, vamos lá, Dothé. Então, eu sou verde, não é isso? Isso. O que é o culto tradicional Yorubá? O culto tradicional é uma... Não, o que é o culto tradicional Yorubá? Essa é a pergunta. A de baixo também. Tudo é verde, é seu. Não, Dothé. Embaixo é a resposta. Olha, tá vendo que não foi treinado, né? Tá escrito aqui, ó. O que é o culto tradicional Yorubá? Aí, ela deu um exemplo. O culto tradicional é uma junção de todos os cultos regionais lá e você complementa. É assim que funciona. Tá vendo? Não estudou a pauta. Por que não estudou a pauta? Tava atendendo. Atendi o dia inteiro. Joguei busa até tarde aqui. Eu entendo como culto tradicional Yorubá toda a funcionalidade, a oralidade, a espiritualidade da terra Yorubá, dos africanos, que existe uma grandiosidade, até primeiramente por causa do local. São muitas cidades. As pessoas pensam que tudo na religião tradicional Yorubá é igual aqui, igual aqui, igual ali. Não. Existem diferenças de local para local. Eles também discutem a religião. Não pensem vocês que lá é todo mundo falando a mesma. Não. Existem discussões positivas de sacerdotes porque cada um de uma cidade, de um local, tem um ensinamento. Um tipo de material que tem aqui, não tem ali. Então, existe divergência, sim. Porém, existe um equilíbrio dentro do culto Yorubá tradicional. Não existe, por exemplo, aquela coisa de eu faço assim, eu faço assim, você faz passado. Não. Tem que existir uma coerência. você vai achar detalhes diferentes, mas você vai ver coerência. Então, o que é o culto tradicional para mim? É exatamente a junção de vários cultos regionais em vários lugares da África, porém, o entendimento de cada divindade é o mesmo. Muda detalhe. Aqui essa divindade come mais feijão, ali ela come banana amassada, porque aqui tem mais feijão, porque ali tem mais banana amassada. Mas, existe um equilíbrio, que é isso que a gente tenta, estamos falando sempre, devemos ter no Brasil. Então, para mim, o culto tradicional Yorubá é quando você não foge da tradicionalidade de um povo e é quando você principalmente não começa a inventar rituais. Estou puxando mais para o lado do que a gente precisa falar aqui. E você cria o que você faz e quer fazer e acha que está correto. Então, lá, o que é o culto tradicional? Quando você fala em tradicional, você também está falando de o que vem de uma ancestralidade de uma terra, de um povo, e que isso tem que ser respeitado. Mas não é a tradição de um povo. A ancestralidade de um povo inventada. é pautada. E uma grande diferença que deve ser citada, que eu acho muito importante, é o que? Revoltando, repetindo, é a base, o alicerce chamado respeito. Lá você não vê, é muito, muito difícil você ver alguma pessoa que tem ou um assentamento, algum Yorubó, algum orixá feito em outro templo, se consulta com outro sacerdote, o sacerdote vira e fala, não, aí não tem nada não, vamos despachar no rio e fazer outro. Isso é muito raro. Aqui no Brasil é muito comum, se você for em 10 casas assentar 10 orixás diferentes, se for procurar outros 10 jogos, todos vão despachar esses orixás e assentar outro. O orixá aqui no Brasil é muito, como é a palavra? É muito leviano, é muito... Cada um faz melhor que o outro. É muito simples você ir lá e despachar o Mochum. Gente, aquilo ali é um orixá, você não despacha aquele orixá que você recebeu vai ficar com você para o resto da sua vida. Você pode acrescentar, Xé, mas despachar só se for uma coisa assim muito fora do normal. Lá na África você não vê isso. O devoto toda hora despachando, assenta outro. Ah, mudei de casa, vou assentar tudo de novo. Mudei de casa de novo, joga tudo fora. Vamos lá, assenta de novo. Gente, é orixá, isso não se faz. Isso deve mudar aqui no Brasil. Para isso, a gente está aqui lutando, fazendo live agora, a gente está fazendo de tudo para mudar, né? E através de uma conversa, orientando isso, abre mente, isso faz as pessoas pensarem fora do quadrado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O orixá que é cultuado pelos iorubais, são os mesmos cultuados aqui no Brasil? Com certeza. O orixá está acima de qualquer regra, o orixá está acima de qualquer doutrina, de qualquer segmento. O orixá é uma força poderosa. Não importa, o orixá é tão humilde que aqui no Brasil o orixá é doutrinado a botar a mão na dor, a botar a mão atrás, três, sete anos mão atrás, a dançar, é doutrinado a seguir aqueles passos. E na Nigéria isso não existe, não estou dizendo que aqui no Brasil isso é errado, mas o orixá é uma força tão superior a tudo a isso que ensina a dançar. Tudo bem, vou aprender. Bota a mão aqui, tudo bem, eu vou pôr. O orixá é uma força magnífica. Então, não importa se, não existe essa questão a minha oxum é do candomblé, minha oxum é do ifá ou é do culto tradicional yorubá. Não, oxum é uma força, oxum é uma energia, oxum é uma força da natureza, é um poder. Então, é uma força tão inteligente que chegou no Brasil, existe no Brasil. Tanta gente que é salva através de uma iniciação no candomblé, tanta gente que é salva através de um ebó, através de um guri. Não tem como você dizer que não existe orixá no Brasil. Existem diferenças. Orixá são forças inteligentes que estão acima de tudo isso. E é muito importante as pessoas entenderem isso. Muita gente pensa eu me iniciei no candomblé, então não tem validade? Eu vou jogar fora a minha oxum e tenho que me iniciar de novo? Não, obviamente que não. Concorda, doutor? Concordo, concordo sim. A divindade ela é uma só, ela só foi, só veio para outro país e aqui é cultuada. Eu digo muito uma coisa, eu falei assim, várias lives. Eu sou devoto de Ganesha. Quando eu vou fazer um ritual para Ganesha, uma oferenda, vou dar um exemplo de uma divindade fora do panteão Yorubá para as pessoas entenderem. Eu tento reproduzir tudo o que é feito na Índia. Eu tento conseguir o leite de vaca fresco para fazer o ritual. Eu vou atrás do leite de vaca, eu não pego leite em pó, bato na água e faço meu ritual para Ganesha. Eu vou lá moer o grão de bico para botar as especiarias e fazer o ladu e aí eu vou. Aqui não. Ah, não tem feijão pradinho? Faz com feijão preto. E aí não tem feijão isso? Faz com a banana não sei o que. Não. É quando começam a não tem isso, faz com aquilo, não tem isso, faz com aquilo, não tem isso, faz com aquilo. E isso ajudou muito a se perder as diretrizes dos rituais. Por que que a gente aqui, por exemplo, importa tanta coisa? O que que tá mexendo aqui onde? Quantas caixas de erva africana? Muitas. E tudo é investimento. E as pessoas não querem. Ah, já que não tem essa cor africana, eu vou ali e pego capim, não sei da onde. Não. Não é assim. Não é assim. É verdade. Pronto pra responder a pergunta. A religião, ela precisou, de fato, se adaptar pra que os orixás se mantivessem vivos no Brasil, mas também tudo é um limite, né? Tudo tem que ter uma inteligência ali, não é assim? Uma pergunta agora, Douté, pergunta de número 3. culto de Ifá e culto tradicional Yorubá é a mesma coisa? Qual é a diferença? O que é o culto de Ifá? O que é o culto tradicional Yorubá? O que significa isso? Então, aqui, para muitos brasileiros, existe um termo que estão usando pra gente. Há aquele pessoal ali do Ifá. Gente, Urumilá é uma divindade dentro do panteão Yorubá como todos os outros. Ah, ele tem seu lugar, ele tem a sua iniciação, o seu culto como os outros orixás. Então, não existe esse esse orixá aí é do Ifá. Isso não existe. Urumilá, o culto de Ifá, que quem preside é o Urumilá, a ritualística, a filosofia Ifá é o dia a dia do Yorubá. Dentro disso, nós temos os orixás. Estou tentando simplificar, obviamente. Então, não existe culto tradicional Yorubá, culto a Ifá. Tudo isso é a religiosidade do dia a dia do povo africano. Eu posso iniciar o Ifá como eu sou e alguns orixás, ponto. Outras pessoas são só do orixá, ponto. Outras são só do Ifá, ponto. Eu vi pessoas que são só de um, então, tudo bem. O importante são as pessoas entenderem que cada um tem um destino, cada um tem uma necessidade. a minha necessidade, Alexander, é uma. O meu destino, eu preciso de X forças para viver, executar as coisas na minha vida. O Joãozinho tem outras. Então, não é culto separado. Eles estão agregados dentro da filosofia de vida do africano. Então, uma coisa que eu espero que fique bem explicado nessa live, tomara a Deus, é que parem com esse negócio. Aquilo ali é o povo do Ifá. Se a gente vai numa festa com essa roupa aqui, ó, chegou o povo do Ifá. Só porque a gente não está de cianinha, plantejoula, sei lá, como é que é o negócio? Esqueci o nome agora. Entendeu? Você não está de rechirê. Não. Nós somos todos da mesma religião. ponto. E dentro de toda a filosofia de vida do africano, tem Ifá, tem Orixá, tem Egu, tem tudo. Entendeu? É a nossa filosofia de vida. Porque Ifá é também filosofia de vida. É filosofia de vida do culto de Orumilá. Então, assim, eu tentei falar de vários ângulos para que fique bem explicado. Espero que depois não misturem o que eu falei. Eu estou tentando explicar às pessoas que não tem diferença, não tem briga. Tudo dentro da gente está muito bem organizado. Agora, a pessoa que quer, uns porque se sente diminuído, uns porque não tem acesso, aquele papinho de que é tudo muito caro, aí começam a criar problemas e invenções de moda para deturpar a cultura. Sabe quem perde com isso, pessoal? Todos nós. Próprio devoto. Próprio devoto, seguidores, enfim. Muita gente quer vir buscar com a gente conhecimento, não vem. Ah, não, se eu for naquele povo do Ifá, eu sou muito besta. A gente escuta cada coisa. Quer dizer, você não pode ser seletivo porque você é besta. Bonito é quando acaba às vezes a festividade, você está bebendo junto com um monte de gente, falando um monte de palavrão bêbado vomitando depois de uma festa. Ah, não. Aí eu vou ser tudo o que a pessoa quiser chamar e mais um pouco, mas eu não vou me equiparar aonde eu cheguei na vida, aquilo ali. Porque eu tenho uma imagem e eu tenho que cuidar dela, preservar ela. E complementando até a sua resposta, o que muita gente não entende aqui no Brasil, que na Nigéria existem vários cultos. Um deles é o culto de Ifá, onde você cultua uma divindade chamada Urumilai-Fá, é o deus desse culto. Urumilai-Fá é o deus do destino. Urumilai-Fá é o oráculo, é uma sabedoria, é uma filosofia de vida. E existe um outro culto à parte que no final todos se complementam, que é o culto de orixá. Onde nesse culto existe Shoiá, Xangô, Oxum e todos os outros orixás que a gente já conhece. Certo? E é o culto de orixá e o culto de Ifá. É bom deixar claro que muita gente não entende, eles generalizam aquele povo de Ifá. Beleza, eu sou povo de Ifá porque eu sou iniciado em Ifá, mas eu não sou sacerdote de Ifá. Sacerdote de Ifá é Babalaô. Eu não sou Babalaô. Eu sou sacerdote de orixá. Eu sou Babalorixá. Eu sou Olorixá. É diferente, é outro segmento. Da mesma forma como aqui no Brasil, só para ficar bem claro, existe a Umbanda e existe o Candomblé. O sacerdote de Umbanda não é sacerdote de Candomblé. E muitas das vezes também sacerdote de Candomblé não é de Umbanda. ou seja, existe essa diferença. Ficou claro, pessoal? Certo, Doutor? Certíssimo. Eu tento explicar de uma forma para que até os leigos entendam. Lembrando a todos vocês, pessoal, que o que eu e o Fator estamos aqui fazendo na live é tentando colocar a nossa teoria para que vocês entendam. Não existe verdade absoluta de forma alguma no que falamos. Existe o que entendemos, o que praticamos e o que tentamos elucidar a vocês com milhões de dúvidas que recebemos todos os dias se vocês verem o meu direct do Ifatolu. O telefone de curso, o telefone de consulta, vocês não acreditam. Agora há pouco eu vi aqui uma pessoa falando, eu não lembro o nome aqui, espera aí. aqui em Uberlândia, pessoas de Ifat já dizem que candomblé é um folclore. Não são pessoas de Ifat. Eu posso garantir a vocês que uma pessoa que diz respeito à casa do outro, uma coisa é a gente brincar, que mesmo que a gente mesmo usou uma outra é a mesma coisa. Agora, quando uma pessoa vai falar mal da casa do outro, vai depreciar a casa do outro, que é da mesma religião, ela não é daquela religião. Você nunca vai ver uma pessoa de Ifat falando mal da casa dos outros, enfim, pejorando. se ensina a ética, a educação, o respeito, o verdadeiro depoto. Não é. Ela pode estar de colarzinho, ela pode estar de filazinho, ela pode estar fantasiada, mas eu discordo dessa pessoa ser religiosa. sabe por quê? Eu vejo um monte de gente aí religiosa falar do meu tempo, da minha casa, dos meus cursos, do que eu falo, do que eu ensino. É como eu digo, não dou bola porque eu não vejo fazer um terço do que eu faço. Eu vou me preocupar com uma pessoa que faz se me criticar, eu vou falar, peraí. Porém, uma pessoa que faz que tem um nome, ela não vai me criticar. Ela pode me chamar e vamos conversar para poder chegar a um. Uma conclusão. Então, quando você vê uma pessoa, como diz aqui, a moça está dizendo aqui, Axé, Alafé, perdoa, não sei seu nome, disse Babalaú, eu posso dizer que eu sou Superman, Homem Aranha. o que mais? Papai Noel? Eu posso dizer que eu sou o Papai Noel. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa já está um pouquinho mais de idade e não dá mais para mim. Então, querida, cuidado, porque dizer que é, todo mundo diz. Eu quero que vocês me digam aqui qual foi a postagem minha até hoje que eu usei os meus cargos, minhas iniciações, tudo que eu tenho de grau para alguém. Eu não uso o meu nome de papo completo. Está lá, Dotté Alexandre. Tem gente que pergunta por que Dotté se você foi para a Nigéria. Porque antes de ir para a Nigéria e ser Ifá Chopé, todo mundo conhece Dotté. Você bota lá, Ifá Chopé, Ah, é o Dotté. Live do Ifá Chopé com o Ifá Tonu. Vamos dizer a live do Dotté. Vou dizer, pô, então, quem me faz não é o nome que eu uso. Quem me faz é o que eu faço, todo dia realizo na minha casa. Que está aí para todo mundo ver. Centenas de pessoas agradecendo, enfim. Ok, pessoal? Ok, pergunta número 4 agora. Eu pergunto, né? É. Não pode botar aquela musiquinha igual do Silvio Santos quando vai rodar aquela roleta e ficava mais emocionado. Pergunta. O Rafa Dibotovra. Parabéns. Gosto disso. Por que as pessoas do culto tradicional se iniciam em mais de um orixá, Labai Patonu? O porquê? Durante a nossa vida, a nossa caminhada aqui na Terra, existe, pessoal rindo, orixá, ele suple o que a gente precisa. dentro da religião aqui no Brasil, você tem esse conceito muito forte de pai e mãe de cabeça. Isso é algo herdado do catolicismo. Ah, o meu pai, a Nossa Senhora, a minha mãe. Dentro do culto Yorubá, não tem essa visão de pai e mãe de cabeça. é o orixá que você precisa cultuar para suplir determinada necessidade na sua vida. Aquela pessoa que não consegue uma sorte de prosperidade, uma sorte de ir a ader, uma sorte de um bom emprego, a pessoa luta, a pessoa corre, nem corre atrás, ela corre na frente do emprego, mas todos os seus caminhos fechados, faz é bom, melhora um pouquinho, mas depois volta a ficar com o seu caminho fechado novamente. Possivelmente, durante uma consulta, o sacerdote vai indicar aquela pessoa a fazer uma iniciação. Aí depende do que vai cair. Uma iniciação para Ogum, uma iniciação para Adyê, que são orixás que trabalham suplindo a falta do ser humano. Com a falta de um emprego, por exemplo, a pessoa se inicia para Ogum. Logo em seguida, após sua iniciação, ela consegue um bom emprego e isso é resolvido, fica estável, estabilizado na vida. Certo? Mas vamos supor, passaram-se dez anos, o jogo pode indicar uma outra iniciação. Vamos supor, o jogo indica você se iniciar para Ogum para equilibrar o seu âmbito sentimental. Você é muito desestabilizado do seu interior. Ogum é aquela água que apazigua o seu interior, te deixa estabilizado, o seu urino equilibrado. É um exemplo, pessoal. Então, o que eu quero dizer é, ao longo da sua vida, a consulta, o jogo, pode perfeitamente indicar alguma iniciação. Você tratou lá no céu tudo aquilo que você vai viver aqui na Terra, inclusive todas as suas iniciações. Porque, quando não é para ser, não adianta. A coisa não flui, a coisa não vai para frente, a coisa não acontece. De certa forma, caramba, Babai Fatouhu foi para a Nigéria, fez 10 iniciações. Fiz 2 em 2018 e agora eu fiz 8. Eu tratei isso lá no céu, isso foi tratado, porque tudo fluiu. Tinha que ser. Eu tinha que trazer esse axé para vocês aqui no Brasil, porque eu sei que seria mais fácil passar o axé do orixá à frente, certo? Então, não há problema nenhum em você se iniciar para mais de um orixá. Orixá só é positividade, orixá é amor, orixá é sorte, orixá é equilíbrio, orixá nunca vai te fazer mal. Você pode se iniciar para os 300 e poucos orixás aí que foi contabilizado, mas existe muito mais do que isso e nunca vai te trazer problema nenhum na sua vida, tá bom? Respondido, Douté? Douté Alexander? Vamos lá. Pessoal, a gente está seguindo aqui uma pauta e depois a gente vai aqui começar a responder um pouco das perguntas dos participantes aqui da live, tá bom? A gente não está agora lendo, porque senão a gente vai fugir da pauta de uma questão e vai virar um... Daqui a pouco começa a pombagira, minha cigana, naquimbanda, aí vira um... Então, a gente vai responder aqui a nossa pauta e depois a gente vai aí começar a responder vocês. Né, Adriana? Posso fazer a pergunta número 5 agora? Para o senhor? Vou, isso. Posso fazer? Tem gente que me viu? Oi? Verde Fatolun, pergunta para... É, agora é você. Verde Fatolun, pergunta para você. Pergunta de número 5. Taranandam. Qual é a sua opinião? Migração das pessoas para a religião tradicional Yorubá, Ischeseleibá, Uifá, seja o segmento que for. Pontos positivos e pontos negativos. Você consegue ver algum ponto negativo ou positivo dentro dessa grande migração, nessa moda? Porque com o acesso à internet, isso ficou muito mais fácil, muito mais divulgado. Coisa que há 10, 15 anos atrás, não se era muito... Ninguém conhecia, Iifá, era muito raro. Você vê algum ponto negativo dessa migração? Vejo vários. Vejo. Vejo, por exemplo, pessoas que não respeitaram o Canoblé, não respeitavam, migram para o Yorubá, continuam fazendo a mesma coisa. Pessoas que estavam acostumadas no Canoblé a passar uma lista, cada um dá um pouquinho, ele ia lá fazer a sua obrigação e não tinha compromissos com um bom... um material que tem que ser comprado, investido, eles querem chegar no tradicional e fazer a mesma coisa. Eles não entendem quando tem erva encortada assim. Volto a dizer, ontem, uma pessoa que está aqui do meu lado estava arrumando almoxerifado da casa. Que quantidade de material africano você viu ali? Uma pequena fortuna. E você não vai fazer isso com seus amigos te dando um cadinho, um pouquinho de búzio. então existe um vício de pessoas que vêm e nós não conseguimos às vezes tirar esse vício porque quando você vai ensinar o valor de certas coisas a pessoa fala ah, igual um monte por aí só querem dinheiro porque eles estão acostumados a fazer qualquer bó de qualquer jeito. Muitas vezes algumas casas por aí que não são referência chegam pra nós que estudamos sabemos o que estamos fazendo pagamos aqui 130 reais num galo 140 num galo eles querem usar aquele frango branco de 20 reais e querem um efeito fantástico pra amanhã estar numa BMW aonde que isso existe? Eu costumo dizer que orixá eu vou ter que eu vou ter que deixar de ser o Doutor Alexander pra ser o Mandrake que mais aquele outro que faz o Mr. M poxa eu costumo dizer que orixá é sacrifício orixá é sacrifício sacrifício não é só o da galinha sacrifício não é só do frango sacrifício não é só da cabra que morre por você sacrifício é o seu é você o quanto você trabalha o quanto você abre mão das coisas mundanas pra juntar o seu suor o seu esforço pra honrar o seu ebó pra honrar a sua iniciação pra honrar a sua obrigação orixá vê isso como sacrifício também certo? sim agora eu concordo os pontos positivos que eu vejo por exemplo é quando a pessoa não quer mais o sistema pode ser chamado de escravatório não é isso? acho que a palavra pode ser essa perdoem se eu errei quando elas querem sair desse sistema de que você tem que ter 30 caixas de cerveja de que você se não botar cascata de camarão sua obrigação não sai de que você pode estar virado não pode não estar virado não interessa mas tem que botar uma D e dançar bonito quando elas saem disso elas se limpam disso e elas vêm pro tradicional aonde vai ser primeiramente dado o valor a força na sua cabeça barra na sua vida que é o que eu mais quero aqui dentro que qualquer obrigação que eu faço pra uma pessoa seja sentar uma dia assentar um rum sacrificar pra um orixá na sua vida é o efeito pra gente já ficou toda semana ou Mariana perguntou o cliente tal como é que tá a vida dele os clientes que fazem é boa aqui a gente fica perguntando semanas Mariana já deu uma passada nos clientes aquele que tava com mais dificuldade de saúde já viu se melhorou como é que tá aí que muitas vezes as pessoas nos dão o feedback a gente não precisa ficar chamando mas a minha preocupação é essa isso é um ponto positivo porém é muito triste que eu ainda vejo em vez de pontos positivos eu ainda vejo um pouco do negativo que é o que? as pessoas largando a sua religião pensando que aqui vai acontecer mágica e show de sei lá de ilusionismo a gente pegar um pano assim puxar tinha uma galinha ali e vem um um BMW não isso não vai acontecer nunca então eu acho que a primeira coisa que as pessoas tem que ter é o que eu sempre digo olhar pra onde está indo e o que vai buscar lá antes de vir pra cá saber o que vem buscar porque aquilo que você não tem definido dentro de você não sou eu que vou te dar nem sacerdote nenhum assim como a educação assim como força de vontade você vem aqui fazer uma ebó às vezes chega em casa pega o currículo bota aqui não fiz ebó com goteca fiz ebó com hipócrita vai bater na minha porta não vai não vai acontecer não vai não eu até já vi acontecer não vou ser hipócrita nem mentiroso algumas vezes mas isso não é uma realidade pra todo mundo a gente às vezes faz ebó e vê tiros assim acontecerem que parecem mágica mas isso não é pra todo mundo a gente não pode vender essa imagem e me diz agora o que você vê de positivo e de negativo nessa migração por favor positivo e negativo entre a religião de não dessas pessoas a pergunta número 6 a 5 a pessoa que vem eu já estou na 6 eu concordo exatamente com com as suas palavras e é isso é isso super concordo eu vou dar um exemplo rápido uma das coisas por incrível que pareça muita gente não sabe é o caráter ele conta muito na nossa na nossa religião a pessoa vem não tem um caráter um bom caráter digamos assim o caráter né que ela usa na vida dela ela pode fazer ou é bom pra tudo eu posso matar uma sequência de vacas e de bois fatalmente nada vai acontecer porque quando o origem uma pessoa condena ela condena ela exatamente não existe é bom só acontece aquilo que a nossa cabeça nos permite você vai viver o infortúnio daquilo que você está plantando eu vejo pessoas que vêm fazer é bom ela está aqui dentro o dia inteiro falando mal dos outros de alguém ou até mesmo aquele ori você acaba de pedir abrir um obi rezar o orixá diz ali positivo parabéns você vai ter vitória na vida o orixá está dizendo ai eu espero mesmo ai porque já já sai do ebó se lamentando tem que pensar positivo naquele caso um dia desse aqui quase que pegar a cabra e jogar em cima da pessoa a gente acabar de fazer um ebó com uma cabra é uma coisa imensa mas será que isso vai funcionar não é mesmo então quase que eu ressuscitei a cabra e joguei em cima da pessoa o aguletado da cabra porque a pessoa está ali para que então enfim pergunta 6 exatamente tem alguém perguntando aqui se a gente só vai responder as perguntas da pauta não meus amores daqui a pouquinho nós vamos abrir a gente abriu box de perguntas já justamente para a gente abriu box de perguntas está tudo aqui pautado e aquela paciência bonita na live é isso e aquele compartilhamento que eu não estou vendo daqui a pouco eu vou ter que cantar aquela cantiga de umbanda cadê compartilhamento que eu não vejo ele aqui não estão compartilhando balança mas Figueirão até não vai cair pô vamos embora eu já estou cheio de sono meu horário eu ainda não atualizei com esse fuso meu horário da cabeça ainda está lá da Nigéria essa hora eu já estava eu não posso nem botar uma coisa que eu falei para o telefone aqui embaixo não posso nem falar se você está com sono eu estou com coisa muito pior vamos lá 6 azul eu até pergunto o que é religião eu pergunto sei ler né meu velho não estou te ajudando aí a se achar ah já estou com a cura né o que a religião tradicional poderia ter que o afro-brasileiro tem e o que o afro-brasileiro não tem que o Yorubá tem de sobra com certeza o pilar principal é o sistema de estudo o sistema de estudo que tem na Nigéria que tem solo Yorubá é uma coisa assim incrível onde aqui no Brasil para o devoto de Orixá aprender de fato Orixá primeiro vai aprender muito a lavar louça varrer chão arrumar barracão para depois aí sim depois dos 7 anos começar a estudar Orixá lá na África não muitas pessoas não iniciadas crianças já estão aprendendo Orixá o sistema de estudo é inteligentíssimo é por isso que o culto de Orixá ainda se mantém vivo na Nigéria na África no todo mesmo sofrendo ataques islâmicos cristãos e outras religiões que existem porque lá tem várias etnias não existe somente o povo Yorubá existem outras etnias outros povos e mesmo assim a religião se manteve viva por conta do conhecimento e o que eu acho também muito bonito na religião Yorubá é que não replica o sistema escravagista que infelizmente a gente acompanha aqui no Brasil o candomblé ele foi formado estruturalmente em cima de muita dor os negros escravizados tendo que se esconder e com ao longo do tempo você pode perceber ainda um resquício desse sistema que é o que o recém-iniciado tem que comer com a mão não pode olhar no olho do seu sacerdote do senhor de engenho tem que ficar de cabeça baixa tem que andar se arrastando toda aquela questão humildade do Iao na Nigéria isso não existe na África isso não existe e isso infelizmente eu acho triste dentro da religião uma vez que candomblé é luta candomblé é resistência certo e outro detalhe também é a educação a educação lá é uma coisa magnífica é uma coisa incrível é uma educação que vem de berço as criancinhas pequenininhas respeitam os mais velhos como se fosse seu próprio pai ou sua própria mãe abaixa cumprimenta saúda é carol é caçã é calé é corolé é bom dia boa tarde senhor eles usam muito senhor se abaixa pra poder falar com o mais velho eu mesmo que não sou nem tão velho assim eu pude perceber as crianças se aproximando de mim me reverenciando com muita educação isso eu achei muito lindo não existe aqui infelizmente na nossa religião aqui na diáspora no Brasil certo e agora o oposto o candomblé o que eu admiro muito é a luta a garra e a resistência pra que se mantesse viva a religião a religião de orixá aqui no Brasil porque tinha tudo pra ser extinta certo porque primeiro é uma religião de preto segundo uma religião de pessoas que não tem estudos porque você vê um padre precisa estudar muito pra ser um padre pra orientar infelizmente grande parte dos sacerdotes da religião no Brasil grande parte não mas hoje em dia não mas antigamente eram sacerdotes analfabetos não sabiam escrever nem o seu próprio nome e por essa religião ter mantido viva de pé isso é resistência isso é muito bonito tá ter resistido também ao preconceito e também o que eu elogio eu acho muito bonito na religião aqui no Brasil é o candomblé aceitar a todos os adeptos principalmente os homossexuais porque a gente sabe que na Nigéria a homofobia é algo muito forte muito forte muito triste porque é uma homofobia que vem dos governantes que é proibido que mata que vai preso que não é permitido de forma alguma e isso estruturalmente é muito muito forte e de certa forma a religião também eles falam não no meu país não existe homossexual mas é impossível porque não é escolha não é opção é condição uma pessoa nasce homossexual de fato existe na África existe na Nigéria só que infelizmente eles tem que se esconder certo e é esse o meu ponto de vista a diferença entre os dois cultos ok posso passar a pergunta do meu teto isso ficou claro pessoal a minha resposta tá a pausa hum? não a pausa não 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 você quer ir ao banheiro? vamos lá não imagina vai lá que eu seguro aqui a live jura? jura? um comercial eu já volto com gentileza poxa se eu tivesse pego uma gogô eu ia ah vamos bater papo então pessoal vamos bater papo enquanto o doté vai ao banheiro não eu vou só aqui conferir uma a lua perguntas dúvidas curiosidades vou responder algumas aqui Araújo Altino claríssimo Babai Fatulu não teria resposta melhor a Pathy colocou Pathy saudade cadê você? cadê Cátia? aqui não tá vindo em função já tô aqui já uma semana não vi a carinha de vocês aqui na função Vitória aqui homossexual é aceito mas transexuais não muito bem aceito complicado é verdade Vitória mas a gente vem lutando pra que seja aceito e vai dar tudo certo nossa agora tá subindo muito rápido Paulo botou amei filho do Odé o bom o bom é respeitar diferença de crença mesmo seguindo sua a sua isso já subiu podemos ter uma firmeza de Adi Saluga em casa você pode ter uma Adi né o próprio orixá né Wallace tô aqui a Cátia nossa senhora tá subindo muito rápido não tô mais conseguindo Lívia Lívia Taróloga Babai Fatulo consegui passar naquela prova lembra depois me chamam no inbox meu amor pra gente falar melhor nossa já subiu Isaac Isaac falando que na Irlanda ele foi em uma festa que tinha 20 pessoas gays nigerianas por isso que eles saem do país com medo de sofrer represária perseguição nossa senhora voltou senhor Dote agora quem vai sou eu uma pausa agora Babai Fatulo que eu tô bebendo muita água aqui dois enquanto isso eu vou agora responder algumas pessoas aqui vamos lá pessoal enquanto ele foi ali você me faz a pergunta eu vou responder rapidinho Fatulo pergunta pra mim aí pessoal rapidinho na tradição Yorubá conta o tempo de santo tempo de santo existe aqui no Brasil para nós do candomblé nós entendemos que a pessoa ela é preparada pelos estudos e ela vai gradativamente participando de rituais e vão galgando então não é como aqui a pessoa de repente ela dá um start e ela começa eu sou babalorixá e agora vou começar a fazer tudo não funciona assim tá bom a primeira coisa ela ir aprendendo ela vai ser ajudante ali dos sacerdotes pra ela ir aprendendo e fazendo e ali é isso galgando então você pode ter 400 anos de iniciado se você não tem saber você não faz nada não interessa a sua idade e se você é iniciado tem um ano dois anos três anos e você tem saber você além de ser muito respeitado você começa a executar e a participar dos rituais e fazer os rituais ok vamos voltar aqui do hotel foco posso fazer a pergunta número 7 como fazer para se iniciar em orixá dentro da cultura yorubá dentro do xexé primeiro encontrar uma casa conhecer essa casa conhecer o sacerdote observar o sacerdote e ele te observar conhecer um pouco a mão dele o que ele faz não é por exemplo como as vezes não estou criticando as pessoas estou criticando a ação delas abro o direct oi do hotel gosto muito de você como é que eu me inicio com você não vai iniciar não sei como é que responde isso não sei tem vários caminhos vários 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 degraus degraus etapas entendeu gente não é assim é como se fosse um relacionamento você conhece o outro quanto é uma iniciação com você aqui no Brasil existe um problema grande valores preços dinheiro aí a pessoa pergunta até quanto você cobra a iniciação digamos que eu fale mil reais e faz umzinho quanto é iniciação com você a oitocentos reais e a lorixá fulana quanto é com você seiscentos vou na de seiscentos porque mãe fulana faz assim pessoal as pessoas nem conhecem a gente pessoalmente uma coisa você me vê aqui pela internet fazendo uma live existe uma 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 um jeito de se fazer uma coisa você me conhecer aqui no dia a dia na casa que tem dia que eu vou estar falando alto sim puta da vida pra lá e pra cá organizando tudo sim eu vou estar muitas vezes te dando os porros sim e você vai querer aquele fofo bonitinho e também tem um detalhe né Douté a gente também tem nosso critério a gente não inicia qualquer pessoa uma iniciação é a gente assinar o nosso nome embaixo o primeiro o primeiro fator é você conhecer porque não vai me interessar se você primeiro quer iniciar comigo a pessoa tem que saber se eu quero iniciar ela exatamente porque amanhã a pessoa é uma maluca tá fazendo um monte de maluquice quem é seu sacerdote ah Douté Alexander ah o Ifatolu não pra pessoa carregar o meu sobrenome eu tenho que estudar ela antes não é qualquer pessoa que eu vou iniciar tem limites tem critérios a serem seguidos a pessoa vai levar o nosso sobrenome pro resto da vida então não é assim que funciona precisamos conhecer antes a primeira coisa que eu acho errada é o leilão como botaram aqui agora Matheus botou o leilão o leilão é então eu mesmo sou uma pessoa que não vale a pena fazer leilão comigo porque por aí as pessoas falam muito a mão do Douté a cara não a mão do Douté não é cara o que o Douté investe aqui no templo dele pra ter desconhecimento de força e o que a gente coloca nas obrigações eu não consigo na esquina então eu não me importo de falarem que aqui na minha casa é isso ou aquilo o que eu importo até porque o barato sai sempre caro hoje chegou bicho pra ebó cadê a notinha quantas folhas três folhas estão fazendo ebó na minha casa se o bicho veio feio volta o que é bicho feio galinha cega galo pequeno então se você como muitas pessoas está procurando sangue sangue verde ah está procurando preço pelo amor de Deus não vem na minha casa porque eu não sou um um mini mercado um mercado um sei lá o que uma loja não é igual as pessoas são muito feios você quer qualidade procura a gente quer preço procura o hoje Douté oi Douté quanto é um aurê quanto é um sabão gente não é quanto é magia acolchê vocês estão do outro lado muitas vezes não tem noção do que é pilar um sabão 20, 30 e bins igual foi feito semana passada pra fazer dois quilos de sabão né folha e dorme amanhã descansa faz mais alguma coisa dentro e bota pó por favor por favor as pessoas que procuram vou até aproveitar na live pra falar isso pra ver se melhora que estão procurando banhos milagrosos mas elas querem de 100 reais faz a ruta com guiné fervida com sal grosso não é procurar um sacerdote que estuda que torra pó a madrugada inteira as vezes ali que eu saio né se fizer assim no nariz só sai pó preto ah mas isso é muito caro por favor isso é uma falta de respeito isso é a pessoa que não se respeita que não quer o melhor fazendo cena em dizer que é o melhor aqui na minha casa não dou nem atenção desculpem eu não consigo fazer cena eu respondo de verdade e agora qual é a pergunta qual é o número que eu já perdi aquele negócio então agora a gente finalizou essas perguntas e eu esqueci bem de um detalhe o curso inteiro a aula inteira é de falar sobre os cursos que dia 29 do 9 isso é uma aula live isso aqui é uma aula não é apenas uma live é uma aula live é uma simples live eu esqueci de lembrar de avisar vocês pessoal de trazer o lembrete que dia 29 do 9 o sábado estarei ministrando o curso Admu Exu o que é Admu? Admu é comidas comidas que você irá oferecer a Exu cada comida tem o seu significado tem o seu pra quê tem o seu porquê dentro do culto Yorubá a gente oferece de tudo a Exu menos o famoso padê que é muito popular aqui no Brasil a farinha de mandioca misturada com dendê eu nunca ofereci essa comida para a Exu e eu te ensino através desse curso com muitos conhecimentos importantes porque a comida ela é a varinha de condão é a varinha do Harry Potter então através da comida que você manipula a força o axé e direciona para a sua vida aquilo que você precisa esse curso é aberto para todas as pessoas Admu Exu dia 29 sábado é certo e no dia 30 vai ser um dueto dia 29 e 30 sábado domingo temos o grande curso jogo de obi a comunicação com os orixás dentro do culto Yorubá não importa se você é iniciado se você não é iniciado comunicação com os orixás acesso aos orixás são para todas as pessoas então você pode sim fazer esse curso e aprender a comunicar com os orixás nesse curso eu falo profundamente sobre Exu Ori Obi essa trilogia para você ter uma boa comunicação muito importante após terminar a live tem um link na minha bio vocês podem clicar lá abre na aba cursos e pede lá as informações que eles vão te encaminhar esses cursos são maravilhosos e você tem um curso também do até quando? de Onilé a gente está abrindo novas turmas para nova turma para banho e defumação que é um curso esotérico mas é exatamente para essa quantidade de pessoas que não é iniciada e querem fazer os cursos aprender a fazer banhos tal 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 comigo imagis então dia 24 é o curso de banhos e 25 Onilé que é para você entender a divindade Onilé que é a terra que é muito séria eu vejo muitas pessoas que só dão valor para a gente falar curso de Ogum Orixá Caçador Oxum não sei o que Oiá e Orixá do Pou ou não sei o que e Xangô esquecem das divindades que se você não entende por exemplo se você não entende Onilé você não tem uma vida boa sobre a terra a terra seca não te dá nada a terra com fome vai acabar te comendo e outras coisas mais claro que é uma colocação e que vocês aprendem no curso de Onilé principalmente como ter uma vida tranquila melhor próspera e abundante sobre a terra ok e temos o Telegram que eu dou duas aulas por semana ensinando aí a muitas pessoas toda essa questão da filosofia da religião Yorubá tá bom aí depois eu peço para Isis colocar aqui o telefone lá da escola para que vocês possam chamar tá bom voltando aqui a pauta vamos trazer um pouco de diferença de curiosidade sobre alguns Orixás dentro da visão Yorubá e na visão aqui no Brasil tá vamos começar então falando por Exu o grande Exu o grande popular famoso conhecido Exu talvez Exu seja o Orixá que mais perdeu a sua potência a sua importância e identidade ao ser cultuado no Brasil e ao meu ver foi por pura manipulação do sistema escravagista tá pois eles precisavam que o diabo cristão existisse também na religião do preto e de certa forma através da manipulação conseguiu implantar isso aqui no Brasil porque Exu no Brasil ele deve ser despachado você joga padê joga água cachaça na porta Exu você não despacha Exu você cultua você convida pra que Exu entre na sua casa onde mora Exu mora a paz onde mora Exu mora a união onde é a morada de Exu mora o equilíbrio ou seja totalmente diferente da visão aqui do Brasil sobre Exu Exu bem dizer ele é tratado como se fosse um diabo é da porta pra fora vai despachar porque Exu traz arruaça Exu traz briga na visão Yorubá não na visão Yorubá Exu traz o oposto ele traz a comunicação Exu é a fala Exu sou eu falando Exu é o Tote falando Exu é essa comunicação é vocês ouvindo tá e aqui no Brasil tem essa questão de Exu ser escravo do orixá gente Exu não é escravo de divindade nenhuma não existe escravo dentro da religião dos orixás esse ainda é um sistema implantado escravagista lá do passado então vamos acabar com esse conceito de que Exu é o escravo de Oxum Exu é o escravo de Yansan não existe isso na visão Yorubá tá bom e também tem essa questão de cada orixá ter o seu Exu dentro da visão Yorubá isso não procede porque a gente acredita que assim como eles os outros orixás Exu é tão importante quanto Exu é um só Exu é o orixá da comunicação é aquele que vem desce trilhões de vezes por milésimo entre o céu a terra trazendo a comunicação levando o seu Ebo trazendo as mensagens e trazendo a mensagem para e mostrando na verdade o que acontece aqui na terra para os orixás lá no céu tá essa questão de Exu ser um orixá bêbado que tem que ser despachado com farofa de dendê na porta para que ele não cause brigas durante o festejo aos demais orixás isso não existe tá Exu Exu na verdade ele é o fiscalizador de Eledo Mare do Criador do Céu Todo-Poderoso do Criador de Todos Orixás Eledo Mare ou Lodo Mare da forma que quiser chamar tá ele é o que mais se compadece com o sofrimento humano e negocia todo momento as nossas questões Exu é o grande negociador é aquele quando você faz o sacrifício o sacerdote faz o sacrifício para você na frente do Ogum ele leva ele chama a atenção de Ogum vai lá no céu Ogum vamos lá para a terra que eles estão te chamando fulano de tal está fazendo uma oferenda para o senhor de um cabrito com comidas pedindo por emprego poxa Ogum fulano de tal está desempregado já há cinco anos ele é pai de duas crianças tem uma casa para sustentar abençoa ele com a sorte de um emprego Ogum pega o axé entrega para Exu Exu volta para a terra entrega esse axé na mão daquele devoto e rapidamente ele consegue o bom emprego isso é Exu o grande negociador tá Exu é o mais benevolente todos nós precisamos de Exu na nossa vida tá bom Dote Existe a possibilidade com seu vasto conhecimento ensinar alguma alguma não magia alguma oferenda simples que a pessoa possa fazer na sua casa para chamar atenção de Exu para ela para conquistar o que ela deseja seja emprego seja saúde seja amor seja equilíbrio irei aipu irei ajei irei fé irei o man irei chegon tá qualquer irei qualquer sorte posso falar de Exu me deixa até empolgado amo Exu posso por favor thank you so much welcome não posso mais bom pessoal vou ensinar para vocês uma oferenda rápida fácil para não começar as pessoas aqui não tem isso bem básica bem fácil mas ela é uma uma oferenda que você consegue alcançar algo rápido de Exu que você consegue alcançar uma graça rápida de Exu bom quando a gente fala assim ofereça a Exu as pessoas não tem muita prática em como fazer o pedido então o que que eu vou falar para você pega um papel isso é apenas para trazer uma dinâmica da sua força está ali lápis lápis de colégio lápis de lápis mesmo não é nada de plástico sintético canetinha não lápis escreve num papel seu nome todo e tudo que você deseja conquistar ou foca em uma coisa que você queira tipo eu Alexander tal 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 meu nome todo desejo conseguir um bom emprego por exemplo na loja de roupas numa loja de roupas seria o seu seguimento pega esse papel escreve firme para marcar bem com o lápis coloca numa folha de mamona pega algumas folhas de mamona e coloca esse papel não precisa nem usar o guidá sabe aquela farinha de milho aquela farinha que amarela aquela farinha grossa pega um punhado assim com a mão daquela farinha grossa de milho ela é amarela joga um punhado grande de sal punhado mesmo de sal um punhado grande de sal uma quantidade boa de dendê mistura essa farinha amarela com o dendê com bastante sal pega um inhame do norte assa ele com casca e tudo e esse inhame ainda quente que você consiga manusear esfarela ele com a mão e mistura nesta oferenda e um punhado de búzios búzio normal não precisa quebrar a pontinha um punhado de búzios sete quatorze um punhadinho de búzios mistura tudo aquilo ainda quente pega essas folhas de mamona vai para uma estrada no Exu que você tem orixá na sua casa não é entidade orixá Exu passa aquela folha de mamona de cima pra baixo assim no corpo abre aquilo no chão e peça Exu que rapidamente traga pra você seja um emprego uma viagem que você quer fazer trabalho o que você deseja mas você precisa falar dessa oferenda essa oferenda tem que pegar a sua voz ok estrada encruzilhada de T aberta embaixo de uma árvore o mais importante é você passar isso no corpo ainda quente capricha ali bota bastante dendê tá bom você também pode colocar um punhado de pimenta vermelha tudo isso vai dinamizar o seu pedido Exu vai ter uma rapidez para te atender uma rapidez muito grande para te atender voltou para casa oi essa é do fundo do baú voltou para casa pega folhas de fortuna com abamodá folhas da fortuna soca em qualquer lugar um socador de alho bem limpinho numa bacia de plástico o que você tiver soca bastante folha da fortuna e água de coco toma banho três dias da cabeça aos pés não interessa qual o seu chá e isso e aquilo cabeça aos pés folha da fortuna com água de coco pedindo a abertura do caminho depois acabei o comentário na live e você realizou o que você deseja e pessoal qualquer hora qualquer dia qualquer hora qualquer dia qualquer lua pelo amor de Deus fiquem aí até o final que o Dotei agora ele vai falar um pouco sobre Oxum e ao final eu vou ensinar um banho maravilhoso simples fácil de fazer e muito potente para essa divindade Oxum então continue aí na live ao vivo e você que chegou depois não tem problema que a live vai ficar gravada depois só voltar a assistir no início pra vocês que já sabem fazer isso coloca algumas pimentas da costa na boca pimentinha da costa na boca mastiga e assopra nessa comida quando você for oferecer muito bom aí começam as perguntas coco verde ou coco seco água de coco pessoal posso falar uma coisa aqui na live sem ninguém levar pro coração tentem ser práticos pessoal quando o sacerdote fala água de coco no banho tanto faz água de coco verde quanto água do coco seco não é água de coco realiza pessoal facilita em nome de Jesus Jeová porque as pessoas não querem fazer errado não tem errado água de coco é água de coco só falar água de pepina com pepino cortado não é isso? água da bica mineral é água de beber água de coco o que você só não vai usar é uma água de coco industrializada numa caixinha que aí é brincadeira ah mas daqui onde eu moro não tem água de coco então não faz o banho entendeu? isso facilita a gente aqui a ensinar mais coisas eu sei que tem uns porrinhos todo mundo tá tudo certo é minha marca registrada vamos lá eu fico vermelho quem? eu fico vermelho fica né você não gosta né olha lá ninguém quer pipoca de micro-ondas que o menino botou aqui cadê o Rafa Di como diz o Rafa Di vrá vamos lá entendeu? ah mas é importante falar assim sabe por quê? eu conheço gente que se você não especificar que é água de coco ah eu vou comprar aqui no mercado essa água de coco da caixinha porque é mais simples vou congelar no meu congelador e vou tomar durante a semana como diz a Isis Brasil Brasil não funciona não funciona vamos lá vamos lá Oxum 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 a gente fala o que? Oreyei Oxum Oreyei né acha vamos lá falar Oreyei ou Orayei ou Orayei ou Orayei ou Orayei ou dá uma mordida na cara dele aqui do lado que ele falou é boa semana passada eu falo Orayei eu quase mordi ele tá dentado na cara dele aqui né Neto vamos lá pessoal Oxum é um orixá muito poderoso Oxum é um orixá de liderança Oxum nada tem a ver com mamãezinha chorona mamãezinha triste aquela mamãezinha tadinha no canto não quando você fala em Oxum você fala no poder da água a água ela pode destruir ela pode derrubar a maior muralha uma água revolta ela pode jogar um um prédio no chão você anda sobre a terra você pode escorregar e continuar em pé eu quero ver você escorregar dentro da água e continuar em pé então cuidado com Oxum Oxum é um orixá que a gente tem que ter sempre um extremo respeito porque a água não te engana mas a água pode te levar a uma queda em que você não consegue se levantar tão fácil e é assim que Oxum derruba os nossos inimigos fazer oferenda na água pra Oxum as pessoas usam muito o Ogum ah vou pensar inimigo vou no Ogum algumas vezes tá na câmera lenta não tá nem aí Oxum não Oxum vai derrubar o seu inimigo Oxum é perigosa no sentido se for se for desrespeitada ela seca pra você alguma coisa nada mais nasce nada prospera porque não existe ser humano que vive sem água então você vê que o Orixá Oxum é a liderança Oxum é necessária para a vida humana Oxum é idealismo do feminino Oxum é o Orixá que nos ajuda a chegar na terra porque o ser humano dentro do perdão dentro da da barriga da mãe ele fica dentro da água nós chegamos a terra através da água então nunca um ser humano pode desrespeitar Oxum Oxum é o Orixá que você quando enaltece ela luta por você ela te limpa não deixando que nenhuma negatividade fique no seu corpo quando você tomar um banho seja de água pura é uma purificação é uma renovação é quando você sai da água renovado para qualquer coisa boa na sua vida a água tem o poder de deixar o passado para trás a água tem o poder de te levar um passo a frente se você deitar no rio e começar a boiar a água vai te levar e você não vai se perder porque a água é uma força que nunca se perde a água ninguém prende Oxum ninguém domina quando você bate a cabeça na beira do rio pega um pouco de água lava sua cabeça entrega seus problemas para Oxum automaticamente Oxum já levou embora porque aquela água que passou aqui agora não é a água que passou no segundo depois Oxum quando lava sua cabeça ela faz problemas que você teve trouxe para a vida que foram criados na vida às vezes uterina serem limpas para que você tenha felicidade Oxum consegue Oxum consegue fazer com que você e a sua vida não bata não confronte com obstáculos você vai passar você vai passar você vai passar e você vai vencer Oxum é um orixá que tem duas palavras que é importante força e superação Oxum quando você bota uma obrigação para ela uma oferida dentro da água e ela leva aquela oferenda é a certeza de que você vai alcançar vitória sucesso porque não existe ser humano que não conheça água e não necessite de água e Oxum vai fazer com você vai fazer que você tenha felicidade porque não existe delícia maior do que beber um copo de água e se sentir alimentado a barriga a água também alimenta Oxum alimenta a nossa alma Oxum é necessária Oxum é mãe Oxum não te deixa nunca sem uma resposta Axé cadê o banho babá e fatolô Axé só cumprimentando uma pequena observação Oxum ela não tem inimigos porque até os inimigos de Oxum precisam dela para sobreviver Oxum é água água da vida todos precisam de Oxum para se manter vivo orelha e Oxum um bichinho aqui vamos lá para o banho banho maravilhoso para Oxum antes de passar o banho pessoal deixa eu tirar um inseto aqui antes de eu passar um banho olha o bichinho aqui é bom explicar que devem ser usados exatamente essas ervas ah babá fatolô na minha cidade não tem essa não faz ah babá eu moro no Acre não tem não faz posso substituir não hoje em dia temos a facilidade de receber encomendas encomendar por correios enfim existem alguns contatos em Madureira eu não tenho esse contato algumas barraquinhas de ervas que eles enviam para o Brasil todo e ainda chega fresco na sua casa quem tiver contato puder ajudar o irmão colocando aqui enfim vamos um ajudar o outro tá quais são as ervas já estão aí anotando papel caneta tudo na mão mas é erva verde do mato é erva saião saião anotou a segunda oriri terceira cana do brejo quarta erva colônia quinta erva macaçá cinco ervas saião oriri cana do brejo colônia e macaçá vocês vão precisar de um perfume africano chamado dandu alá dandu alá babá como se escreve dandu alá dandu alá dandu alá esse aqui é o perfume ó ah vai mostrar contrário pra vocês dandu alá certo vocês vão precisar de um efum africano um efum um efum africano não é pembá branca é efum tá como vai ser o procedimento vai acordar uma manhã é bom ser feito de manhã com essas ervas já vai estar você vai ter comprado no dia anterior vai deixar ela descansando para o dia seguinte levantou cedo vai colocar uma roupinha branca vai macerar todas essas ervas com uma quantidade de água a fim de você extrair o sumo dessas ervas sagradas pensamentos positivos chamando por Oxum da forma que você conhece da forma que você sabe se você é do candomblé sabe chamar dessa forma chame se você é da Umbanda chama de outra forma chame cante por Oxum louve Oxum da forma que você louva essa divindade da forma que você se conecte a ela tá certo após tudo bem macerado essas cinco ervas vai colocar uma não precisa virar um vidro inteiro desse perfume pra não ficar muito forte mas vai dar uma temperada como se fosse uma filetada de azeite desse perfume dando a lá certo esse perfume africano você vai precisar de um ralador vai ralar todo ele e o pozinho vai cair no banho misture bem se você tiver a oportunidade de tomar esse banho no rio maravilha se não é possível não deixe de fazer não deixe de se conectar com Oxum você vai coar esse banho e vai tomar ele da cabeça aos pés dentro da sua casa tá você vai sentir a paz o equilíbrio o bem-estar a felicidade tão grande de Oxum dentro de você de Oxum na sua vida faz e me conte porque é magnífico esse banho você pode fazer também para lavar a sua casa se tiver passando por momentos de brigas estresses esses problemas lave a sua casa com esse banho pode lavar o seu ambiente de trabalho pode dar banho no seu filho com esse banho não tem problema na sua filha no seu esposo prepare deixe no seu banheiro para que todas as pessoas possam tomar banho você pode pedir nesse banho aquilo que você deseja para Oxum seja vitória sobre uma dificuldade uma barreira um inimigo um emprego um amor um equilíbrio você tá com a cabeça perturbada você precisa se centralizar esse banho tem um axé suficiente para isso tá bom pessoal bem explicado anotou aí direitinho dúvida sayão oriri cana do brejo colônia e macassá mas faz alguém colocar aqui vou pedir para repetir várias vezes alguém vai lá e olha lá qualquer lua olha eu falei qualquer lua qualquer dia da semana qualquer lua se for lua cheia é bom fazer de manhã será que tem perigo oi se for lua cheia a pessoa vive vira no bisome será é capaz não sei vamos lá o que você acha babai fatulo vamos responder aqui antes de terminar a live um pouquinho de pergunta do pessoal você responde uma ou responde outra rapidinho bate e volta como é que é então vamos responder agora aqui e a gente encerra a live então certo pessoal só um lembrete que eu vi que entrou bastante gente agora dia 29 teremos curso de admu comidas para o que você pode oferecer essa divindade e dia 30 teremos curso de oráculo do obi comunicação com os orixás onde eu te ensino profundamente a se comunicar com as divindades tá certo dia 29 dia 30 depois chame no inbox e o seu curso é quando doutor esqueci de dia 24 é o curso de banho e defumação já tá pertinho então né é e 25 o onilé inclusive falando de onilé a Isis mandou aqui eu esqueci de falar todas as pessoas que participarem do curso vão ganhar um iléqué de onilé aí eu quero vou me inscrever bonito hein doutor e dentro tem o que tem magia óbvio não vai levar a consagração em cima após o curso no dia seguinte com o nome das pessoas como eu faço pra me inscrever no curso ligue pra Isinha central de cursos mas eu acho que tem link também no seu perfil não? tem no meu perfil tem o link só pra vocês clicarem vai para cursos então pessoal vamos encerrar rapidinho de fato eu não respondo de uma eu respondo outra de fato eu não respondo de uma eu respondo outra quantas perguntas pra cada vamos escolher três perguntas o iléqué é lindo é uma produção de Supergibo vamos lá vamos lá pessoal pergunta mas a pergunta é rapidinho perguntas boas hein pessoal é se vier com ah é que Deus nasceu aonde mas eu não sei vamos lá vai lá o Nando Serengue perguntou aqui Serengue não sei babá quando se inicia calma aí deixa eu segurar aqui porque sobe muito rápido babá quando se inicia em Ifá quando a pessoa parte desse mundo para o Aurum precisa ser feito obrigações fúnebre a xexê com certeza existe sim ritos que se faz inclusive uma questão bem interessante se você é sacerdote você não vai ser enterrado no cemitério ou na calçada da sua casa porque lá na África é assim muita gente é enterrado na calçada da sua casa se você é sacerdote você passa por ritos sim e é enterrado dentro da sua casa é enterrado dentro do templo do quarto de Orixá tá não sei se vocês repararam vou até contar aqui em off eu fiz uns stories mostrando o quarto que eu fiquei lá na cidade de Abelkutá e mostrei o banheiro tudo chocou muita gente e tal o pior não era o banheiro muita gente ficou ai meu Deus o banheiro o babá o pior não era isso o pior era que em frente ao banheiro tinha ali um sacerdote enterrado um babá lá o pai de alguém de fulano enterrado mas eu pra mim tranquilo que eu não tenho medo de espírito mas eu pensei em gravar falar pessoal tá todo mundo aqui chocado com o banheiro com não sei o que mas isso aqui você vê um lápide que se fala como é que se fala ver uma pessoa enfim enterrada logo ali eu ia gravar uma história mas eu achei falta de respeito eu falei daqui a pouco vem esse espírito aqui me cobrar não deixa quieto não vou gravar isso não essa parte eu não vou mostrar mas é isso pessoal existem sim ritos que se faz quando a pessoa é iniciada assim como no candomblé tá e de fato se for sacerdote é enterrado dentro de casa não na calçada nem na rua nem no cemitério respondido agora a sua pergunta doutor isso o Reinaldo Limar 540 colocou aqui bem explicado banho de Oxum ervas frescas Sayão Oririca Nandubrede Colônia e Macassá perfume Dandualá e efum africano viu anotem aí pessoal o que ele escreveu aí vamos lá a Isis pegou aqui uma pergunta mandou pra mim que tá subindo muito rápido Yasmin Salib Salib toda iniciação necessita de raspagem de cabeça Orixá pode não pedir a raspagem de cabeça prestem bem nas terras de Yorubá quando você vê alguém fazer iniciação e não ser raspado geralmente é quando a pessoa de outro país chega lá o chamado branco e começa com as frescuras de que eu não posso porque Orixá nenhum pede ou não pede raspagem iniciação ela tem um ritual que não é o Orixá que pede é o rito iniciático raspa para poder fazer na cabeça da pessoa todas as pinturas que são sagradas todos os rituais e outras coisas mais colocação de axé é por isso que a gente fala de plantar na cabeça da pessoa porém principalmente mulheres não querem cortar o cabelo muito bonito tratado e começam de mimimi o africano muitas vezes vai e faz com o cabelo mesmo o africano está errado não a pessoa que quis eles estão ali às vezes constrangidos também então pessoal um conselho se você quer uma vida boa para com essa coisa de cabelo porque por exemplo se você for no Inca você vai ter uma boa aula de que o cabelo não presta para nada ok existem fundamentos eu não tenho como falar aqui agora muito sérios do porquê se raspar o cabelo você quer realmente ter um orixá maravilhoso na sua vida se entrega de alma por inteiro porque um dia queridos a gente vai para a terra e ela vai comer tudo menos o cabelo ok espero que eu tenha respondido vamos lá mais uma aí vamos lá babai fatolô segunda e penúltima cadê vamos ver cadê Isis ajuda aí Isis manda lá uma apoi fatolô Isis pegou algumas para mim aqui não estou conseguindo deixa eu ver se ela mandou mensagem aqui mandou não pega uma aqui tem alguma pergunta boa Isis Rafa colocou aqui se cabelo fosse bom é verdade opa 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 deixa eu ler para você seja tudo que não nasceu para ser para se iniciar no Orubá precisa primeiro se iniciar em Fá obviamente não não precisa se iniciar para em Fá você vai seguir aquilo que o jogo te orienta se você vai consultar com um sacerdote o sacerdote diz que você precisa do axé de Exu na sua vida você vai se iniciar para Exu tá bom deixa eu iniciar aqui deixa eu iniciar deixa eu ler aqui cadê Isis no culto Yorubá existe tirar mão de vômen pessoal olha só essa questão aqui no Brasil virou uma 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 coisa muito desconexa a mão de vôme tirar mão as pessoas perdem o seu sacerdote e a primeira coisa que se preocupa é tirar mão mas me explica uma coisa quem vai tirar a mão daquela pessoa que te iniciou que te raspou que plantou orixá na sua cabeça por que que essa pessoa quando morre ninguém nunca me explicou isso vira um monstro vira o monstro do filme que vai vir para te acabar você acha que uma pessoa sacerdote sacerdotisa se preparou durante a vida para iniciar as pessoas te iniciou te trouxe benefício te tirou muitas vezes da fome das drogas da falta do emprego essa pessoa morre em vez de ser honrada no Orum como nós acreditamos ela vem para te perturbar não isso não precisa ser sacerdote não precisa ser o doteco para vir falar é só pensar a sua mãe seu pai quando morre ela vira seu ela vai acabar com a sua vida só existe no Brasil na África onde a nossa religião vem sacerdotes e sacerdotisas são enaltecidos após a sua morte existe uma coisa chamada uma grande honra ter sido iniciado pelaquela pessoa que te ajudou honra o espírito do seu pai mãe de santo sacerdote ela orixaba após a morte dele e honra o que ele fez na sua cabeça porque ninguém vai tirar ninguém vai tirar quem te falar que tira está inventando bobeira para você gastar o dinheiro aí sim é um gasto bobo ah vou ter que lavar a cabeça lavar a cabeça você vai lavar sempre você vai após o falecimento do seu babalorixá escolher um outro que vai dar continuidade à sua vida tirar a mão dele da sua cabeça seria se alguém conseguisse invalidar a sua iniciação impossível não existe não tem como vamos para mais uma pergunta vai para o dolor vamos lá ou vamos finalizar mais uma pergunta babá vocês poderiam fazer um podcast hum que tal essa ideia será que seria uma boa ideia pessoal um podcast entre o doté vocês querem um podcast com babá e fatolú e doté semanal será que seria boa essa ideia meu Deus eu não consigo dormir para o meu fazer nada além das lives de quinta-feira mais um podcast ai meu Deus ai já tem vocês querem mais uma live dessa com esses dois queridos que lhe falam que falam é isso pessoal é fácil não eu estou muito satisfeito eu espero que tenha ajudado a vocês e Thaís aqui online desde o início quem mais aqui a Kátia botou sim Patrícia Palmas então eu acho que é isso a gente está aqui brincando também um pouquinho para poder descontrair mas a gente condou um pouquinho do nosso tempo que pode ter certeza que não é fácil é para exatamente trazer para vocês um pouquinho do nosso universo o que a gente luta para ter o que a gente luta para ser o que a gente luta para fazer espero que a gente tenha engrandecido um pouquinho o conhecimento de vocês se você que vai assistir essa live discorda de alguma coisa porém em vez de vir aqui embaixo fazer comentário vir aqui embaixo fazer comentário malicioso faz uma live dando mais explicação para ajudar o povo assim os grandes fazem dão o seu tempo para as pessoas se engrandecerem não perdem seu tempo com mimimi falando coisa besteira da vida dos outros certo estou tão perigo estou tão escrupião né discordar faz parte mas o problema é onde começa a falta de respeito o ataque porque a pessoa é muito corajosa lá na casa dela mandando mensagem respeito é a arma de quem não faz nada por ninguém com certeza exatamente babai muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pelas respostas espero em breve estar com o senhor ver o senhor com saudade tenha uma boa semana hora de trabalho e eu desejo de vocês que vocês tenham uma noite linda muito obrigado por quase 300 pessoas que ficaram ali com a gente aqui com a gente duas horas live desejo que os orixás abençoem abundantemente a vida de vocês e não esqueçam nunca o que nós falamos aqui é o nosso pensamento não somos donos da verdade mas estamos aqui dividindo com vocês o que a gente tem de melhor que a nossa religião é o que a gente faz no dia a dia eu já estou dando meu boa noite com a palavra e doutor Alexander do Achossi Faixopé muito obrigado pelo carinho gostei muito dessa ideia desse bate-papo né desse esclarecimento eu acho que a religião no Brasil precisa muito é disso é através da conversa que a pessoa aprende que a pessoa raciocina para pensa olha isso que eles estão falando faz sentido mesmo eu a vida inteira vivendo esse sistema dentro do quadrado e nunca pensei fora do quadrado por quê e esse é o nosso trabalho é fazer com que as pessoas pensem fora do quadrado mostrando que existe um mundo lá fora que faz sentido sim tá muito obrigado pelo convite que o senhor teve e espero nos ver mais vezes hã? oi? vou esperar o seu convite agora para eu poder voltar é acho melhor a gente fazer um podcast já que as pessoas estão pedindo pelo menos sei lá o sábado uma segunda-feira é haja tempo haja tempo minha folga que lindo uma hora precisa descansar né pelo amor de Deus acredito que quinta-feira teremos live aula depende da minha produtora não sei se ela vai montar uma pauta para eu poder fazer esse belo trabalho com vocês certo? e é isso aí pessoal vejo vocês sábado domingo na aula no curso para dúvidas perguntas chame lá e pede 24 e 25 espero vocês lá no nosso curso também onilé e banhos você pode ter certeza que você vai aprender bastante coisa tá bom? eu agora estou exausto porque eu ainda estou com o meu fuso horário lá da África lá já são duas horas da manhã eu já estava dormindo há muito tempo para o nosso fuso horário sorte e axé sorte e axé tchau tchau pessoal até em breve tchau tchau pessoal boa noite obrigado por tudo pelo carinho axé muito bom muito bom